Amigos, desejo a cada um de vocês um ótimo dia, te convido a bordo para mais esta missão. Hoje estamos sobrevoando mais uma região do nosso estado e vamos mostrar mais um pedacinho do Mato Grosso para você. Estamos sobrevoando a vertical de Agrovila das Palmeiras. Hoje vamos cruzando a vertical de mais uma pequena vila formada por pessoas de coragem e de garra. Pessoas que escolheram trabalhar e enfrentar as dificuldades da vida ao invés de reclamar. Como podemos ver aqui do alto, uma agrovila criada por um assentamento de lotes de terras, onde os moradores tiram seu próprio sustento, fazendo desse pedaço de chão o futuro de seus filhos e dando a sustentabilidade a sua família. A Agrovila das Palmeiras está a 90 quilômetros de Cuiabá e 88 quilômetros da cidade de Jaciara, nas margens da MD 455, que em poucos quilômetros liga na BR-364. Quero parabenizar esses guerreiros que moram na região por somarem para o nosso estado. Que Deus abençoe cada um de vocês, dando saúde e prosperidade. E meu muito obrigado por sempre estarem a bordo comigo e minhas missões. E tenham sempre Deus no comando. Comandante José de Souza, para o Decola Mato Grosso.